Salve, salve, babes! Tudo bom com vocês? Eu sou a Caroline Ramos e está começando mais um vídeo aqui no meu canal e o vídeo de hoje é sobre a Glambox. Bom, eu fiquei um mês aí sem soltar vídeo, né? Vocês viram, mas vocês já sabem o porquê, então pra mim não tá dando certo por enquanto. Vamos lá. Eu não trouxe a Glambox do mês passado, mas eu trouxe esse mês que é a You Glow Girl. Ela é referente ao mês de março. Pois é, eu só tô trazendo agora pra vocês. Vou trazer já as duas caixinhas, a de março e a de abril, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês o que vem o primeiro na You Glow Girl. Ela primeiro vem com esse tema aqui, né? Todo holográfico, ó, pra vocês darem uma olhada. Eu achei bem bacana, bem diferente. Combina com o meu glitter. Então vamos lá, vou abrir e vou mostrar pra vocês. Eu já usei alguns dos itens da caixinha, já consigo trazer uma experiência também. Esse gel da Potisa, que é um esfoliante corporal, ela é de melão. Eu achei ele com cheiro bem gostoso. Ele é um gelzinho. Pra mim ele é útil. Vou utilizar bastante, já utilizei e eu gostei do resultado, tá? Ele esfolia bem. Veio também esse hidratante corporal. Ele é da Epi Organic, é isso mesmo, né? Olha, ele possui açaí, mas açafrão com óleo essencial de lavanda. Olha, ele é vegano e crunch free, não é testado em animais. Veio também esse creme para mãos, da Abalô. Ele possui ureia. Ele é um creme bem hidratante. Eu gostei dele. Mas se você é gestante ou tentante, você tem que verificar com o seu médico se você pode utilizar, tá bom? Porque a orelha pode fazer mal para o bebê. Vamos lá. Veio também para mim esse hidratante anti-olheira. Eu já utilizei ele. Eu achei que ele é bem... Como que eu posso dizer? Ele parece uma textura meio que de um protetor, eu achei. Na hora que você passa embaixo da olheira. Eu ainda não tenho uma definição do que eu achei. Mas eu vou utilizar ele bastante, porque eu não tenho nenhum creme para a olheira. Então, se eu ver algum tipo de resultado, eu trago aqui a resenha para vocês. Veio também essa ampola térmica para mim, ó. Ela é da Mab, Marco Antônio de Biagem. Ela é para nutrição. Eu não utilizei. Eu estou fazendo tratamento no meu cabelo. Na verdade, eu estou fazendo um detox. Então, eu não estou podendo utilizar nenhum produto de cabelo, a não ser da linha que eu estou utilizando. Veio também essa paletinha aqui para as sobrancelhas da Vult. Eu já utilizei. Eu achei que o pigmento dela é muito boa. Mas, por enquanto, eu não estou utilizando, porque eu fiz micro. Então, para mim, ó. Bem forte. Eu gostei. Eu gostei. Mas, para o tom que eu faço de maquiagem mesmo, ela ficou bem forte. Para quem gosta de uma sobrancelha bem marcada, nota 10. E essa aqui foi a minha troca no Glam Club. Ó. Ele é um creme hidratante para os pés da Biosente. Eu gostei bastante dele. Eu vou continuar utilizando. Ó. Textura dele. Bom, meninas. E essa foi a minha caixinha de março. Eu vou dar nota 7 para ela. Porque muitos dos produtos eu já tenho aqui em casa. E eu já tinha feito a minha alteração lá na troca do perfil. E eu acho que a Glam Box não está seguindo, né? E minha assinatura já está acabando e eu não vou renovar com eles. Não vou renovar porque eu não gostei. Mas, porque eu tenho muitas coisas aqui que eu preciso utilizar. Vamos lá. A caixinha que eu vou mostrar para vocês agora é a Good Vibes da Glam Box. Essa caixinha, ela veio bem recheada. E eu vou mostrar primeiro para vocês as trocas que eu fiz no Glam Club, tá? Primeiro, eu troquei por esse demaquilante. Ele é da marca da Denise Bortoleto. Eu já utilizei ele. Tá aprovado. Ele remove a maquiagem com bastante facilidade. Eu não tenho o que reclamar. Tanto é que vocês podem ver, ó. Que eu já utilizei bastante. Tá aprovado. Eu uso. Eu troquei também por um mimozinho. Que esse brinquinho aqui era um brinco sortidos. Então, eu não podia escolher qual o modelo. Mas, como minha assinatura já estava acabando e eu vi ele lá. O brinco nunca é demais. Aí, eu troquei. Fiz uma troca também por essa ampola da Jaquigenina de Pitaia. Eu já tinha utilizado ela. Eu gostei bastante. Muito, muito mesmo. Deixou meu cabelo bem bonito. Mas, como eu já disse, eu não estou podendo utilizar agora. Eu vou ver se eu guardo essas ampolas para poder utilizar depois. E ela é autoaquecida. É aquela que você coloca um pouquinho na mão. Esfrega. E vira um creme. Rente bastante. Vamos lá. Vamos abrir agora o que vem nessa caixinha aqui. Tá bem pesada, tá? Eu já abri ela para vocês saberem. Veio para mim, ó. Essa vitamina... Desculpa. Veio para mim essa máscara facial da New Face Cosmético. Ela é de vitamina C, extrato de camu e acerola da Amazônia. Eu ainda não utilizei. Mas, quando eu utilizar, eu trago aqui para vocês. Ou eu faço um vídeo de skincare. Vocês que escolhem aí. Já temos uns vídeos aí, né? Vamos lá. Veio para mim um kit de shampoo e condicionador. Da Cristiane Oliveira. Ele é de óleo de semente de uva. Bom, eu não vou utilizar. Eu vou dar ele para uma pessoa. Tá bom? E aí ela me diz se ela vai gostar ou não. Veio também mais um hidratante. Para vocês verem como que é a Glambox. Esse possui ácido hialurônico. É para o corpo, tá? Ele promove renovação celular e aumento de capacidade da pele. Já é muito creme para mim. Já é muito creme. Veio também, ó. Esse creme facial da Tua Lua Tua. E ele é para todos os tipos de pele. Vem algo que eu achei bem inovador aqui na minha caixinha. Vou mostrar ele por... É, eu vou mostrar ele agora. Que é bem inovador. Que é esse... Como fala? Protetor solar, fator 50. Eu ainda não utilizei, tá, gente? Para testar. Mas eu achei bem bacana. Tá bem cheinho ele. É algo que eu vou utilizar ele. E aí eu vejo e falo para vocês o que eu achei. Por último. É o único item que, tipo, me agradou bastante. Nessa caixinha. Vocês vão ver que é o item, tipo, minúsculo. Que é esse glitter aqui, ó. Ele é o glitter flocado. Ele é o furta-cor da costelação. É da Make More. Eu vou mostrar aqui para vocês como que ele é. Ó. Foi o único item da minha caixinha que eu gostei. E que eu sei que eu vou utilizar. Sem medo. Portanto, é, ó. Aqui, ó. Eu fiz a make utilizando ele. Bom, gente. Essa foi a minha caixinha. Vem também aqui um folhetinho. Da Dermatos. É por causa desse creme hidratante aqui, ó. Aí tá mostrando qual é a linha deles. Não reparem na minha unha. Que eu vou fazer ela. Bom, gente. Foi essas minhas caixinhas. Eu vou dar uma nota em duplicidade agora. Uma nota única, tá? Eu vou dar nota 7. Porque eu acho que a Glambox já mandou muitos produtos. Que tem a mesma função. Não dá tempo para utilizar todos. Sendo que eu já fiz a alteração lá no meu perfil de beleza. Ainda bem que a minha assinatura já está acabando, né? Esse mês de maio vai ser minha última caixinha. Vai ser triste. Mas é necessário eu cancelar no momento. Para eu poder utilizar todos os produtos e poder fazer uma nova renovação, né? Então é isso. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da minha caixinha. Que nota que vocês dão para ela. E vou deixar aqui o meu Instagram pessoal, tá? Para vocês irem lá e me seguirem se vocês ainda não me seguem. O Instagram da Glambox eu desativei ele no momento. Porque como eu não vou mais postar os meus cupons lá. Por enquanto ele vai ficar desativado, tá bom? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então já deixa muito like. Se você não é inscrito e caiu aqui de paraquedas. Já aproveita e se inscreve aqui no meu canal. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.